Cuidar do patrimônio artístico, planejar o sistema de cultura, preparar as entidades para a criação do plano estadual, objetivos desta oficina realizada pelo Ministério da Cultura no Piauí. A elaboração do plano de cultura vai ser feita de modo participativo, convidando todos os representantes da cultura dos 11 territórios de desenvolvimento do Piauí, de modo a construir um plano que possa direcionar as políticas culturais do estado do Piauí nos próximos 10 anos. A estratégia é integrar estados e municípios através de planos locais para facilitar a elaboração e investimentos em projetos culturais. O Piauí é um dos três estados que ainda não concluíram o plano estadual de cultura e sem ele deixa de receber mais investimentos na área, principalmente para a segurança de museus. Com fortalecimento, inclusive a segurança nos museus e em todos os equipamentos culturais do Piauí. Com a criação do Conselho e do Plano Estadual de Cultura, os recursos federais vão ser repassados através do Fundo Estadual. No ano passado, o Ministério da Cultura liberou 6 milhões de reais para estados que possuíam planos implantados. O Piauí agora se movimenta para entrar na divisão desses recursos. Somente a partir do momento que os estados tiverem seus fundos constituídos, os conselhos estaduais de cultura funcionando e seus planos aprovados, é que os estados passam a estar aptos a receber esse dinheiro, o recurso que venha do Ministério da Cultura. Por isso a importância então dos planos estaduais e não só pela questão, dar também um direcionamento para a cultura, responder aos desejos da sociedade e organizar a gestão pública em termos culturais. Legenda Adriana Zanotto